Quando surge o alviverde imponente, a gente vai se impor na torra desse jogo, no gramado em que a luta o aguarda, a luta está aguardando a gente, a hora que a gente subir naquela escada, sabe bem o que vem pela frente, a gente conhece o adversário, mas não tem medo jamais, que a dureza do prémio não tarda, sabe o que é o prémio? A gente é luta, é batalha, é disputa, e o Palmeiras no ardor da partida, ardor, intensidade, vontade, transformando a lealdade em padrão, nós somos leais, mas não somos fracassados, não vamos deixar de correr, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida, o que é levar de vencida? É se impor sobre o adversário, é derrotar, é ir lá e fazer nosso melhor, e mostrar que de fato somos campeões, cara! Então quer dizer que você quer ganhar essa camisa? Eu sei que você quer, eu tenho visto seus comentários, aí você comenta, dona, onde compra? Dona, eu não tenho sorte, dona, não sei o quê. Dona é o cacete, meu amigo, você só vai ganhar essa camisa se você se tornar membro da TV Alme Verde e ganhar o nosso sorteio. E deixa eu falar, não vai parar nessa, vão ter vários sorteios todo mês, dois vales da Fute Fanatics de R$300,00 e sempre um outro prêmio, seja uma camisa retrô, seja um moletom da TV Alme Verde, seja uma caneca da TV Alme Verde, então sempre dois vales de R$300,00 da Fute Fanatics e um prêmio extra. Então se você quer ganhar essa camisa, não adianta me perguntar onde eu comprei, foi eu que fiz essa porra. Então seja membro da TV Alme Verde e concorra, é só R$7,00 que você vai participar dos sorteios todo mês. É inscrever, participar.